Certo, estamos online, já estamos gravando também já. Bom dia, tarde e noite novamente, pessoal. Mais uma aula aqui para nós, do 2B do Laerte Ramos. Mais uma leitura, né? Mais um dia de leitura, no caso. Do livro Perfura Neve. O Perfura Neve. Lembrando que hoje eu vou ter que ler um pouco a mais do que antes para tentar conseguir terminar esse livro até o final do bimestre. Lembrando também que tem um feriado no mês que vem. Esse mês. Meados desse mês, né? Semana que vem não, mas depois de semana que vem tem um feriado. Então, devido a possibilidade de menos aulas nesse bimestre, eu vou ler 50 minutos da aula, mas pelo menos uns 10, talvez. Também da segunda parte, que é a parte do desdobramento. Então, eu vou ler um pouco no desdobramento também, tá? Porque senão eu não termino o livro. Se não terminar o livro é meio chato. Pelo menos o livro, né? Porque ainda tem um pós-fácil lá no fundo, muitas páginas em texto de prosa. Muitas, muitas páginas que eu acho que eu não vou dar conta de ler para vocês. Eu acho, né? E, rapaz, coisou o livro aqui. Então, parei na página 70. Eu estou lendo em média 30 páginas a cada 50 minutos, tá? Então, hoje, se der tudo certo, a gente vai até 110. Pelo menos 110. Vou tentar mesmo, tá? Ou 110, 120, talvez. Não sei. Vou tentar. Para conseguir dar conta do texto, né? Até o fim. O livro inteiro. Lembrando que o livro tem 200 e alguma coisa, né? Aí, ele estava conversando, os protagonistas conversando no quarto, né? De um dos intelectuais aí, né? Do trem, né? E o cara falou o seguinte, ó. Desde a partida, a grande partida sem destino, ou melhor, rumo a um destino que talvez nunca mais seja acessível, me esforcei para descrever a vida a bordo, dia a dia. O dia a dia, da maneira mais fiel possível. Muito interessante, fala o refugiado. E agora, imagino que, se estou aqui, é para te contar o que acontece nos vagões do fundo. E mesmo, é isso mesmo, certo? Devem estar faltando informações de lá, nesse jornalzinho de vocês. E vocês contam comigo para preencher essa lacuna. Realmente, eu falo, cara, aí o fundista, né? O refugiado fala, cortando ele. Sinto muito, sinto muito. Mas vou te decepcionar. Não tenho nenhuma vontade de contar o que acontece lá no fundo. Meu único desejo é esquecer tudo isso. Eu entendo, mas... Tenta completar, né? O bibliotecário aqui. Não, você não entende. Mas pouco importa. Eu queria fazer uma pergunta, fala o refugiado. Claro, vou em frente. Tudo isso, esse diário, essas anotações, para quê? E para quem? Para que isso serve? Para que isso vai servir? Você não é muito otimista, hein? Fala o bibliotecário. E você, por acaso, é? Hum, estou com vontade de beber algo. Você não? Além do mais, daqui a pouco é hora do jantar. Venha cá. Venha, né? Fala o bibliotecário. Tem dois lugares para vocês ali. Obrigado, né? Fala ele aí. Eles vão para uma mesa de jantar, um vagão de jantar. O que foi? Faz um tempo que você não abre a boca. Você não abre mais a boca. Tem algo errado? Pergunta o bibliotecário. É que... Você não se dá conta. Estamos aqui tranquilamente sentados diante de pratos finos e bem preparados, bebendo uma mistura que se parece muito com vinho, servidos por um maitre, não sei o que é maitre, não sei o que é maitre, com uma música suave tocando ao fundo. Porra, onde eu estou? Que dia é hoje? Eu estou sonhando ou o quê? Tenho a impressão de estar fora do tempo, fala o refugiado. Como se ainda fossem os bons tempos e nada tivesse acontecido. É exatamente isso. Nós tentamos viver fora do tempo. A gente fica fingindo. Peço mais uma garrafa? Pergunta o bibliotecário. Assumindo que está fingindo, né? Está fingindo mesmo. Devagar. Estou desacostumado. A cabeça já está ficando meio zonza. Fala o refugiado. Aí o cara mexendo o copo dele. Mas ele é altamente racionado para poder durar. Aproveite. Logo não terá mais. As reservas estão se esgotando. No caso, né? Da bebida. Não se esqueça de que na segunda classe e até mesmo aqui, as pessoas ficaram traumatizadas com a demonstração de força que vocês deram alguns meses depois da partida. A turba selvagem. Não, peraí, peraí. Eu vou ler a página aqui. Tem um quadrinho aqui. Eu olhei a quadrinha de baixo, não é verdade? Tem que ler o quadrinho do lado. Estão se esgotando. Mesmo assim, fala o refugiado. Que história de louco. Ter esperado tanto tempo para abandonar os vagões do fundo e pensar nos moradores de lá. Seu presidente está querendo ficar com a consciência limpa, mas é um pouco tarde demais. É, o bibliotecário. Ele tinha que levar em conta a opinião do resto do comboio. Fala ele. Não se esqueça de que na segunda classe e até mesmo aqui, as pessoas ficaram traumatizadas com a demonstração de força que vocês deram alguns meses depois da partida. A turba selvagem. A refugiado traumatizados. E como qualificar o que nós sentimos depois do massacre que acabou com a nossa tentativa desesperada de sair desse gueto onde vocês nos condenaram a ficar agonizando? O que você tem? Aonde você vai? Pergunta para o bibliotecário enquanto o refugiado se levanta. Com licença. De repente não estou me sentindo muito bem. E aí? Está melhor? Pergunta para o bibliotecário. Com certeza. E agora? O que a gente faz? Qual é o programa? Ele foi para o banheiro, né? Daí ele sai do banheiro. Tudo depende se você quer descansar um pouco ou se quer ir descobrir as noitadas loucas de... Aí ele se pergunta, né? Não me largue. Eu quero voltar. Alguém grita. Não me larguem. Me larguem. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Sua vaca. Alguém fala. Aí mostra uma mulher aqui do vagão, das cortesãs. O que está acontecendo ali? Pergunta o refugiado. E eu sei lá. Talvez seja uma garota que foi atacada. Tem uns caras daqui que vão se acabar na segunda classe e às vezes trazem umas garotas. E eles forçam a entrar no jogo deles. Isso nem sempre agrada as senhoritas. Não, não. Me larguem. Fala a moça aqui, né? Ah, ah... Fala ela, né? Ai. Ouça isso. As noites costumam ser bem agitadas por aqui. Aí mostra uma das cabines, né? Sexo e foda. Em todas as suas formas e de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Foi o que encontramos de melhor contra a angústia e o tédio. O sexo é uma droga como qualquer outra. Tem quem prefira um baseado ou um vapshit. E você? Pergunta o refugiado. Eu. Prefiro a garrafa. Sou pouco liberado para o sexo e assustado demais para o resto. E aí... Ah, meu bem. Por aqui. Você por aqui. A esta hora. Meu Deus. É a volta da primavera ou o que? Fala uma moça aleatória aqui. Enquanto isso, as cabines, né? As pessoas transando. Alguns estuprados. As coisas complexas, né? Mas... De todo modo. Resumo da história. Refugiado está muito puto com um massacre. Eles devem ter tido vontade de sair de vontade. Deve ter forçado a saída dos vagões do fundo e foram massacrados pela força militar dos vagões. Da frente. E aí... Liz. Uma menina, né? Enquanto o bibliotecário fala com ela. Me apresente, seu amigo. Ainda não tive o prazer de conhecê-lo. Fala a moça. Não é sem motivo. O senhor Proloff é um dos sobreviventes dos vagões do fundo. Aí a Liz. Um fundista. Mas isso é um acontecimento. Então, venha se sentar com a gente. Está um pouco apertado aqui. Mas você deve conhecer bem a promiscuidade. E ela, né? E aí tem uns casais ali dentro da cabine fazendo o que eles fazem, né? É um puto de uma suruba isso aqui. Entrem, meus queridos. Venham. Pilos. Meu bem. Mande pra cá uma garrafa. Pro meu ao, queridinho. E seu amigo dos vagões do fundo. O que essa escrota tá falando? Pergunta alguém aqui, né? Dentro do cabine. Você acha? E por que isso? Me passa aí um cigarro. Isso que é uma lambi-saco de fundistas. Fala um cara aqui dentro do cabine. Hum, tá gostoso? Pergunta uma mulher. Tá com duas garotas aqui. Ele já tá bêbado. Acredite em mim. Já conheço bem o riscado pra saber. Amanhã vão estar todos abandonados, todos fodidos. E quando eu faço isso? O que você tem? Ei. É uma conversa totalitória aqui. Não tô sabendo quem tá falando, na verdade. Porque não tem balão de fala, né? É como uma narrativa. E tá as palavras soltas aqui. Aí ele... O cara da cabine aqui, transando com as garotas. Acho que era o Al falando deles, né? O bibliotecário falando dele. Ele ficou meio irritado com o bibliotecário. Ele já tá bêbado, tal e tal. Esse riscado aí. Aí ele olha pro bibliotecário, pega no colarinho do cara e ergue. O que você tá falando? Quem? Eu? Nada não. Anda. Eu reconheci a tua voz. Todos abandonados, todos fodidos. O que e de quem você tá falando? Ah, porra. De todo jeito, fala o bibliotecário. Eu não tenho nada com isso. É verdade. O presidente e o coronel contaram umas historinhas pra vocês. Eles nunca tiveram a intenção de reacomodar as pessoas que estão no fundo. Cara, eu me confundi feio aqui. Seguinte, ó. A menina convidou o refugiado, né? O Prolof entrou no vagão das meninas. Ele tava sendo assediado por duas. Ele tava aceitando. Ele tava arrancando a roupa dele. Ele tava aceitando. Eu pensei que fosse outro personagem. Eu não confundi os traços. Nossa, eu sou uma boa. Aí, uau, só de olho, né? Eles continuam conversando. O que você acha? Por que isso? Me passa aí um cigarro. É, um nambi saco de fundiça. Ah, tá gostoso. Não sei o que lá. Ele já tá bêbado, de fato. O fundiça tava bêbado já, o Prolof. Acredita em mim. Já conheço bem o riscado pra saber. Amanhã vão estar todos abandonados. Todos fodidos. E quando eu faço isso, né? E aí, ele meio que afasta as garotas e erga o UAU. O bibliotecário, né? O fundiça erga ele no colarinho. Aí, o fundiça erga do colarinho. E aí, ele começa a conversar, né? Eu reconheci a tua voz. Todos abandonados. Todos fodidos. Que ele lembra da... Da voz do UAU falando por... Um segredo, né? Com os coronel e tal, né? Aí, ele fala a verdade, o UAU, né? Ah, porra. De todo jeito. Eu não tenho nada com isso. É verdade. O presidente e o coronel contaram uma historinha pra vocês. Eles nunca tiveram a intenção de reacomodar as pessoas que estão no fundo. Lembra que se eles não reacomodarem e soltarem os vagões do fundo, todo mundo morre. Então, por que toda essa seninha com o pessoal? De ajudar ao terceiro comboio e essa coisa toda? Justamente. Ica! Tá meio bêbado, UAU, né? É principalmente por causa deles. Eles esperam se livrar dos mais importantes entre eles. Ou dos mais encrenqueiros. Jogando esse pessoal nos vagões do fundo. E deixando eles lá. Então, eles não querem trazer as pessoas. Eles querem jogar mais pessoas pro fundo. Tá? Mas por que? Pergunta o refugiado. Ei, UAU, você vai encher nosso saco com essas suas histórias? Vai? Fala a moça aqui, querendo que o prisioneiro não fique conversando. Não é nada complicado. Bem ou mal, fala o bibliotecário UAU. O presidente está convencido de que o pessoal de auxílio ao terceiro comboio representa uma ameaça política. Uma ameaça a nós, que somos privilegiados e, mais cedo, mais tarde, eles vão tentar nos derrubar e tomar o poder. É claro que eu não deveria ter contado isso. O que você vai fazer? Aí, Prolof. Alguém fala nas costas do Prolof. Enquanto o Prolof ainda está ouvindo o AU, né? Então, agora temos a revelação. Aquela turma lá que era dos, pode dizer assim, dos partidários humanistas, né? Incluindo a mulher, né? A Adelaide, que acabou de chegar aqui na cena. Eles vão ser jogados para o vagão de trás. Segregados do segundo vagão, né? São revolucionários, né? Aí o Prolof, né? O refugiado fala. Adelaide, o que você está fazendo aqui? E a Adelaide chega abraçando ele. Eu? Eu vou explicar, mas a gente não pode ficar aqui. Tem uns caras que estão atrás de mim, fala ela. Ela está meio desconjuntada, assim. Acho que ela estava sendo estuprada. Ou tentativa. O compartimento de vocês fica por aqui. No fim do corredor, fala o AU. E aí? O que está acontecendo? Pergunto o refugiado, o Prolof. É culpa minha. Eu nunca deveria falar ela. Ah, Prolof. Eu não sei porque eu tive medo de nunca mais te... Nunca mais te ver. Depois da conversa com o presidente, o coronel e o pessoal que veio me apoiar, pedi para te reencontrar, mas eles foram contra. E aí, quando o staff, o nosso pessoal, voltou para os nossos vagões, eu fiquei perto dos vagões dourados, andando pelos corredores, até que esses caras me puseram para dentro. Foi a única maneira que encontrei de entrar aqui, né? De entrar nos vagões mais à frente. Os vagões dourados, né? De prostituição também. Eu achava que depois ia ser fácil fugir deles para te encontrar, mas esses caras, eles queriam... Foi assustador. Uns sádicos. Então, ela entrou no vagão meio que com desculpa de ver ele, não estava conseguindo. Ela foi como mulher, né? Como é uma das garotas de programa e eles abusaram dela, abusaram pra caramba. Aí o Prolof fala, pronto, pronto, pronto. Agora isso acabou. Se eles vierem aqui, vão ter com quem falar. Bom, o Al fala, é, acho que não tenho mais nada a fazer aqui. Aí ele cai fora, né? Uau. Aí passa um tempo e mostra um dos caras do exército aqui, né? Alô? Fala o cara. O quê? Pergunta o militar. Aí ele bate na porta, na cabine do refugiado, do Prolof e da Adeline. E eles estão ali num caso romântico, né? Eles, de fato, transaram. Abram, 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 mas que porra, abram, desgraçado nojento. Não se mexa, vou te matar igual um cachorro apontando revólver pro cara, né? Pro Prolof. E a moça Adeline fala, ah, né? Enquanto eles estão na cama ali deles. Não entenderam, né? Não entenderam. Aí, nativa aqui, nativa da cena do trem, né? Mas, vinda dos vagões mais distantes, a morte. Ele tinha escapado num instante, mas uma vez domina o comboio lentamente, semeando medo e horror simultaneamente. E aí o cara com a arma na mão, né? O militar que invadiu a cabine do Prolof e da Adeline. Não se mexe, tô falando. Você tá louco? O que você tem? Pergunta ela, né? Louco? Na verdade, talvez. Por ter deixado você vir aqui e contaminar, sabe Deus quantas pessoas. O que você quer dizer? Do que você tá falando? Pergunta ele. Adeline. Do que eu tô falando? Pergunte pra ele. Ele sabe muito bem. Não faço a menor ideia. Fala o Prolof. Ah, sim. Bom, então eu digo. Acabam de me avisar que vários dos meus caras, e também vários civis, ficaram doentes de um jeito bizarro nas últimas horas. Alguns estão em estado grave. Não se sabe direito, mas isso tem toda cara de ser uma epidemia. E daí? Pergunta, né? E daí? E é a primeira vez que acontece uma coisa dessas, desse lado do comboio. Isso se manifestou depois de sua passagem, no seu rastro, entendeu? Nesse caso, eu não deveria ter sido atingido. Do mesmo jeito? Pergunta o Prolof. E com certeza você foi. O período de incubação pode variar de um indivíduo a outro. Seja como for, eu não posso mais correr riscos. Você trouxe essa nojeira daqueles seus vagões podres. E agora só existe uma solução. E aponta a arma pro Prolof. Ei, não encoste nisso. Fala o militar. Enquanto aponta a arma pro Prolof. E a Adelaide vai em direção a uma manivela que eu não sei qual é do vagão, né? Enquanto isso, um homem por trás, na verdade o próprio Prolof, se esquiva da arma do cara enquanto ele se distraiu. Pega por trás o soldado. O braço no pescoço. A arma dispara. Ele nocauteia o cara no chão. Bate a cabeça do cara no chão. Bate a cabeça do cara no chão. O cara tá meio atordoado. Ele pega a arma dele. Boa jogada. Essa do alarme de emergência. Você tinha a intenção de acionar isso de verdade? Pergunta o Prolof. Não sei. Foi espontâneo. Nem sei se isso ainda funciona. Fala Adelaide. Parabéns, mesmo assim. Fala o soldado. Prolof, fala Adelaide. Bom, vamos. A gente tem que vazar. Eles começam a se vestir, né? Estavam pelados. Eles se vestem o quê? Pergunta ele, né? É verdade isso que ele disse? Sobre a doença e tudo mais? Fala ela. Aí o Prolof. O que você quer que eu diga, Adelaide? Que eu sou perfeitamente saudável? Que eu tô doente, contaminado até a medula? Não sei de nada. E tô me lixando. Tudo que posso dizer é que lá de onde eu venho é mais horrível do que qualquer coisa que você possa imaginar. Se o inferno existe, ele fica lá no fundo. Só tem cadáveres por todos os lados. Fede a morte e carniça. E aqueles que ainda não morreram só tem os cadáveres pra se alimentar. Meu Deus, fala Adelaide. Cara, canibalismo na veia. Você tá brincando. Se eu tivesse dito a verdade, nunca teria conseguido chegar até aqui. Fala o Prolof. Por que você ainda não falou isso antes? Ainda dava, ainda dava pra fazer algo por aqueles que ficaram lá. Fala ela. Pergunte pra aquele ali se algum dia ele teve a intenção de fazer qualquer coisa pra nos ajudar. Tudo que ele e o seu presidente nos disseram era fachada pra enganar aos teus colegas e se livrar dele junto com os vagões do fundo. Quanto a todos aqueles que estão apodrecendo lá no fundo, você sabe do que eles morreram de fato? De fome, de frio, de doença? Não dá pra saber. Não. Todos eles morreram assassinados. Então, não foi de fome, de frio, de doença. Foram assassinados. Fala o Prolof. Foram assassinados. E assassinou? A galera do vagão da frente por omissão. Entendeu? Assassinato. Foi omissão. Isso remonta a alguns meses depois da partida. Quando a gente começou a perceber na penumbra daqueles vagões mal aquecidos enquanto vocês descansavam sossegados e bem alimentados nas suas camas douradas. A velha história. As coisas só podiam explodir se a gente quisesse conquistar nosso espaço. E a eles como revolucionários só podiam explodir se eles querem o espaço deles. Vocês só tinham nos deixado a força como recurso e ainda nos chamavam ou chamaram de turba selvagem. E de fato o fundão tentou avançar nos vagões que meu como não os caras estão montuados passando frio passando fome e em puta sofrimento eles foram pra frente. E aí o que acontece? Para nós ficou sendo um massacre. Os assassinos uniformizados mandados para defender o espaço vital de vocês nem por um instante hesitaram em nos massacrar e os sobreviventes domados voltaram para seu gueto. Com lança-chamas metralhador eles foram dizimados. Depois vocês fecharam de novo nosso buraco de passagem e cortaram definitivamente toda a comunicação. Naquele dia vocês mataram todas as nossas esperanças. Naquele dia vocês nos assassinaram. eles morreram tanto por assassinato direto quanto falta de esperança falta de dignidade falta de alimento e aí começaram a se canibalizar porque não tem comida tirando os outros mortos. O Prolef fala Bom eu não tenho mais nada para fazer aqui e não estou te obrigando a vir comigo só tome cuidado para que eles não te matem com medida profilática. Não é isso fala Adelaide Estou pensando no staff e nos outros eu preciso avisá-los antes que seja tarde demais eles precisam saber que foram enganados e que querem sumir com eles. Onde eles estão? Pergunta o Prolef Voltaram os vagões da segunda classe Acho que vai ser difícil voltar lá fala o Prolef Tem a impressão de que você também está queimada agora Consegue se ver de novo atravessando todo o estado maior os vagões militares? E aí o militar fala aqui que ele rendeu Senhor Prolef tem razão mas tem um ou outro meio de avisar seus amigos fala o militar que está de digamos Ah não na verdade é o UAU entrando na sala o UAU entrando na conversa Tem um ou outro meio de avisar seus amigos Opa E você estava aqui então? Pergunta o Prolef falando para o UAU Tem uma cabine de rádio num dos vagões mais afastados Uma cabine com microfone Vocês serão ouvidos em todo o comboio mesmo nos de segunda classe Valeu pela dica e até mais fala o Prolef E aí tem AU O que você está fazendo aí? Empeça a passagem deles? Porra Fala um militar que foi desarmado pelo Prolef Enquanto o AU meio que está de ombros Você não vai muito longe para o Olaf Eu vou te pegar Vou pegar os dois Fala o cara de roupa de militar aqui de roupinha de pijama A gente tinha que ter deixado ele preso ou desacordado Ele vai avisar todo o comboio Fala Adelaide Eu devia Era ter matado ele Você quer dizer Mas o que você queria? As pessoas não mudam Mas o que você queria? As pessoas não mudam O Prolef não é um assassino a sangue frio Poderia ter matado Sim, devia É isso que você quer dizer Eu também acho Mas as pessoas não mudam As pessoas O que você queria? As pessoas não mudam Eu sou incapaz de apagar um cara sangue frio Ele deixou o cara inteiro Ele só bateu a cabeça dele no chão algumas vezes Mas não matou o cara E você Volte para o seu compartimento E está proibido de sair Entendido? A gente acerta nossas contas mais tarde Fala o soldado para o UAU Bom, sem pânico E antes de tudo Vou me vestir Fala o militar Ele se veste Caralho Espero que esse canalha não tenha me contaminado Ah, ele depois de vestido Sem desespero Talvez os outros tenham se enganado É inútil tocar o terror antes de ter certeza Ele liga para os superiores dele Não, coronel As coisas não estão entrando nos eixos Pelo contrário Novos casos se manifestaram E um dos rapazes morreu esta manhã Espere Vou passar para o doutor Então o militar aqui ligou para o O outro, né? O coronel ligou para alguém No caso Sim Fala o doutor Parece que Parece se tratar de um tipo de pneumatia Particularmente virulenta Uma podridão infecciosa que ataca rápido e com força Primeiros sintomas Isso, febre Começa com dores de cabeça Violenta Dificuldades respiratórias Dores de cabeça violentas Dificuldades respiratórias Tosse seca Dores no tórax ou no abdome Uma agitação extrema em alguns casos O problema É que não Estamos equipados Para enfrentar Uma verdadeira Epidemia Medidas preventivas Ele se questiona Para o coronel O coronel Ele também Fala em voz alta O questionamento Do coronel Talvez seja Um pouco tarde Mas na verdade O que você fez Com o prisioneiro E a garota Que estava com ele Pergunta, né? Não se esqueça Coronel Que foi Por sua responsabilidade Contra o meu parecer Eles foram tirados Da observação Aí O coronel Desliga o telefone Bach Coronel Crenson Na escuta Preciso que as portas De comunicação Dos carros A32 E A33 Sejam trancadas Imediatamente Como? Como? Não escuta Meu velho É uma ordem Né? Coronel Crenson É o nome dele Crenson Esse foi o cara Que levou porrada, né? Ele foi nocauteado E perdeu o revólver Aí A Adelaide O que? É, na verdade O primeiro a fala É do Prolof Prolof, o refugiado Pronto Começou de novo Tudo de novo Ou melhor Só está continuando O que? Pergunta ela Em debandada Mais uma vez Antes Eram os policiais E agora Jibir Sempre ele Sem fôlego De vagão em vagão Todos esses territórios De caça Com esse bando Berrando Na nossa rabieira As rabeiras 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 Vamos matar esse porco Caras Então é O Prolof está falando Que ele está sendo caçado A galera dos vagões, né? Vamos matar esses porcos Vamos matar esse porco Caras Abaixo esse pessoal Que fica vagabundeando Pelos vagões Os solitários E marginais De toda laia Que não fazem parte De nenhuma tribo O sacrifício deles Vai beneficiar A comunidade Fim da linha Meu velho Chegou A hora Para você Não Não quero Vocês nunca vão me pegar Ah Socorro Falou um outro Prolof Prolof Enquanto isso O Prolof está saindo na mão Com o cara aqui Prolof Pare 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 com isso É Ele jogando o cara Para o lado e tal O que? O que foi que aconteceu? Pergunto Prolof Não sei Você disparou Feito louco Eu não consegui mais Te seguir E aí do nada Saiu esse velhinho Ele apareceu Ele apareceu No seu caminho E você foi Para cima dele E ele era inofensivo Me desculpe Eu não queria fazer isso Eu Espere Eu vou te ajudar Não encoste nele Seu assassino Fala a mocinha A vozinha aqui Venha É melhor a gente Não ficar aqui Fala a Adelaide Eu acho que o Prolof Ele entrou num Lápis Psicológico De um trauma Que ele teve No vagão traseiro E ele Mostra que a cena dele Acho que na guerra Que ele teve Talvez com invasão Massacre Ele pirou Ele pirou do nada E aí ele começou A socar um velho aleatório Como se fosse Um cara do passado Um fantasma do passado Ele nocauteou o cara Velhinho E a mulher do velhinho Ficou assustada E aí a Adelaide Pediu pra ele sair fora Vamos Vem É melhor a gente Não ficar aqui Fala ela Aí o Prolof Continua E ela continua Falando Adelaide Você sabe Que eu não te desprezo Sei bem Que o seu problema Não era como Com o velho Fala ela Entendo também Que é porque Você deve ter Umas visões esquisitas Ele teve mesmo Eu não saquei Que era visão Mas era visão Agora entendi A cabine do rádio Fala o Prolof Se você quiser mandar Uma mensagem Para os seus amigos É a hora É essa E a Adelaide Fala Está fechada O que vocês querem Pergunta um aleatório Aqui que eu não sei Quem é ainda E esse aleatório É um carequinha Aqui É você o responsável Pelo rádio Pergunta o Prolof A gente quer Passar uma mensagem É urgente Fala Adelaide Que mensagem é essa Fala o cara Aí o Prolof Aponta o revólver Abra E não faça perguntas Já falamos Que estamos com pressa Estou vendo mesmo Fala o carequinha Alô Aqui quem fala É Adelaide Adelaide Below Ao microfone Falo ao staff E a todos os membros De ajuda Ao terceiro comboio Os humanistas Por assim dizer Repito O coronel Crimson E o presidente Mentiram para vocês Eles nunca tiveram A intenção De salvar Os que estão Nos vagões Do fundo Na verdade Isso é uma armadilha Para eliminar Vocês Repito É uma armadilha Para eliminar Vocês Cacete Parem isso agora Fala o coronel Parem isso agora Fala o coronel Já está Pô O trem inteiro Combo inteiro Os dirigentes Dos vagões dourados Mentiram Eles têm a intenção De colocá-los Nos vagões do fundo E se livrar deles Com vocês dentro Seth Tome conta de si mesmo E não se preocupe comigo Bom Vamos embora Fala o Prolof É melhor não ficar Muito tempo por aqui Você Fique aqui Me dê a chave Fala o Prolof Para o carequinha Mas Fala por aqui Aí ele pega E tranca o carequinha Dentro da cabine E agora Fala Adelaide Me parece Que não temos escolha Vamos continuar O Prolof Com o revólver Avançando Pelos Pelos vagões Até onde Pergunta Adelaide Até o fim Você nunca teve vontade De ver A santa locomotiva Até o fim E os vagões Para frente Eles não vão para trás Eles estão avançando Eles doendo para o meio Do quadro Estão para frente Aí mostra uma cena Com a locomotiva Em amplo espectro Em panorama E mostra o Prolof É Tentando abrir uma porta O que foi? Está fechada? Pergunta Adelaide Está A porta está trancada Era de se imaginar E naturalmente Toda a multidão Que está Nos nossos calcanhares Vai chegar até Nós Em questão de segundos E agora O que a gente vai fazer? Pergunta Adelaide Não temos Muitas opções Como não tenho A intenção De ser encurralado Aqui Caralho Não pode ser Não tem jeito De arrombar Fala ele Enquanto bate no vidro Tentando arrombar a porta Não está dando Cara Não tem jeito Não tem jeito De arrombar Bom Vamos tentar De outro jeito Fala o Prolof Perde demais Olha eles ali Ela olhando para trás E falando para a galera E a galera São eles Andem Abrir fogo Galera com lança-chamas E aí o Prolof Dá um tirão Na cabeça desse peão Que fala isso Pá Bang nele Pronta Para dar o grande salto Desta vez Eu acho que Fala o Prolof Aí ela fala Espere O que você fez Com a chave Do compartimento De rádio Que você usou Para fechar o cara Agora há pouco Pergunta ela Mas ele perguntou Pronta para dar o grande salto Desta vez Eu acho que Dela corta ele Espere O que você fez Com a chave Do compartimento De rádio Que você usou Para fechar o cara Agora há pouco Você acha que Pergunta ele Funcionou Responde ela E ele continua atirando E bala acende Só ele também Ele está numa Cruzilhada aqui Que ele está conseguindo Esquivar das balas Uma cabine e tal O vagão O corredor Está levando bala Para caramba Feche e pegue a chave Fala o Prolof Você acha que A gente ainda pode Precisar dela Né Fala ela né É lógico né Eu estou respondendo Lógico que pode E como Fala ele também Vamos fechar todas as portas Que conseguimos abrir Isso vai atrasar eles um pouco mais Ele abre uma porta Ele fecha a porta Então atrasa os caras Uma pequena pausa Antes do grande salto Então Fala Adelaide O que é o grande salto? É o salto para fora do trem Eu acho Eles vão tentar Galgar por fora Os vagões Então Aqui na ativa do Novamente Na página ativa Até na ativa é a seguinte E enquanto a peste E a violência Despertam Ira nessa Contingência A santa locomotiva Continua obstinada Em seu cego Percurso Rumo ao nada É uma continuação Da última narrativa Que Terei que voltar lá Na última narrativa Para ver Como é que era a última narrativa É uma Constante É um poema interno Uma narrativa interna Então você tem que ficar ligando Uma narrativa à outra A outra anterior era Mas vinda dos vagões Mais distantes A morte Que tinha escapado Num instante Mais uma vez Domina o comboio Lentamente Semeando medo E horror Simultaneamente E enquanto a peste E a violência Despertam Ira nessa contingência A santa locomotiva Continua obstinada Em seu cego Percurso Rumo ao nada Então eles se conectam As frases Da narrativa anterior Com a narrativa da agora E aí a galera Que ouviu né Porque foi pelo rádio Ela falou pra todo mundo Adelaide Aqui é Morlot Do setor B Da segunda classe Não sei se você está sabendo Mas estamos com problemas sérios aqui O pessoal está começando A entrar em pânico O que? Você não ouviu falar da epidemia? Não? Até onde sabemos Pode muito bem ser a peste O vírus teria sido transmitido Por um fundista E a peste? Sim Eu ouvi o controlador Falando disso no telefone O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Aí a turba né Tal e tal Porque de fato Os caras do vagão 2 aqui Ouviram o peão conversando né Da epidemia E aí meu filho Já estava em Adrenalina Agora vamos ver né Aí o cara do Tal do controlador aqui né Só o médico Para todo o setor Só um médico Para todo o setor E quanto aos medicamentos Exato Quantos medicamentos? Exato Já tivemos muitas mortes Com os riscos de contágio Ninguém quer se encarregar Dos cadáveres E jogá-los pela escotilha As pessoas preferem Abandonar os compartimentos Ou as escotilhas Eles estão começando A migrar né Eles estão migrando De um compartimento Para outro De um vagão para outro Os fundistas Fundistas não Os segunda classe ali né A segunda classe do meio do trem Eles estão abandando nos corpos E meio que Não quer nem relar nos caras né E migrando Começando a migrar Para frente né Espera um segundo Mas que cheiro é esse? Parece É alguma coisa normal Te ligo de volta Um pouco mais tarde Tudo bem? Vamos Me deixem passar Falou o controlador O que é essa fumaça? Um maluco Que botou fogo nos valongões Falam dos caras Que botou fogo mesmo Aguente aí Estou chegando Falou o controlador É você Marulat Me ajude A conter esse imbecil Aí o imbecil ali Me larga Me largue Me dê isso aqui Pega uma tocha Da mão do cara Me largue Estou avisando O fogo vai purificar tudo Destruir os germes da doença O cara queria tocar fogo Numa locomotiva Ele é com um puta De um bagulhão Aqui de fogo né Uma tocha né Aí o cara aguentou Aqui um tranco Ele é um dos controladores Aí o segundo controlador Chegou Deu um up ali Deu um suporte Enquanto o cara Eu vou purificar tudo Destruir os germes da doença Falou o cara né E enquanto isso Alô Sim Ah bom dia Espere aí Vou ver se ele pode atender Tá falando do presidente É uma moça Que é uma esposa do presidente Querido É o Baqui Você vai atender? Ele quer Pergunta Diga a ele Que eu estou ocupado Pra me ligar mais tarde Aí o presidente Tá tomando banho Numa banheira chique Aqui tal Tals 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 Essa mulher vem E dá uns carinhos nele Ele disse que é muito importante Você quer que eu te ensaboe? Boa ideia Mas Me passa o telefone Vai Alô Sim 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 É porque Sim 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 Porque a mina Tá fazendo uns carinhos no cara O que? Você tem certeza? Como que o Winston Não me avisou disso? Fala o presidente Que merda Preste atenção Você tá vendo Que não é hora Que não era disso? Fala ele pra mulher Que tava caricendo ele Tá vendo que não é hora disso? É ele ficar tudo putaço assim Aí o Monster volta pro Prolof Uma sala de cinema Esconda sua arma Fala Adelaide O que você tá fazendo? Anda logo Hoje à noite Eles vão passar Casa Blanca E à tarde É Star Wars 5 Fala o Prolof Você tá completamente louco Tem um batalhão querendo nosso couro E você para Pra ver A programação Eles tão num vagão cinema, né? Aí ele parou pra ver a programação O cara tá meio fora da caixinha Faz anos que não vejo um filme Fala Prolof Nos tempos de antes Eu ia ao cinema Ao menos três vezes por semana E a Adelaide Fechado Espero que, né? Fala ela Tá fechado o vagão Ela tenta a chave Ela funciona Ainda bem que a gente tem essa chave Não se esqueça de fechar Depois que a gente passar Fala o Prolof, né? Porque ela tá andando com a chave Abrindo a porta Avançando no vagão Andando com a chave Abrindo a porta Avançando no vagão E assim eles avançam Alô? Aqui é o presidente Delwell Me passe para o coronel Croinson O que o coronel está... O que... O coronel Croinson O coronel está no telefone agora Senhor presidente O senhor quer que eles liguem de volta? Aí o coronel do lado no telefone Mas que história é essa? Falando o coronel, né? Onde está o tenente Zayn? Eu quero falar com ele E aí o cara do outro lado do telefone do coronel O tenente Zayn foi obrigado a ficar de cama, coronel A suspeita é de que ele tenha sido pego pela doença E além do mais Está virando uma zona na entrada do vagão E uma multidão se manifestando Pau! Um tiro, né? Eles querem... Um barulho alto, né? Eles querem soltar os vagões do fundo Não sei se você... Eles querem soltar os vagões do fundo Não sei se vamos conseguir impedir por muito tempo O que a gente faz, coronel? Eu preferiria tentar evitar que... E aí... Ficam em aberto isso, né? Miseráveis! Assassinos! Vamos abandonar todos vocês com os fundistas! Para trás! Para trás! Fala os militares, né? Na frente, em nome de Santa Locomotiva Aí tem os padres aqui, né? Em frente, em nome da Santa Locomotiva Fala os padres, os pregadores Parem! Abaixa os lambissacos! Não atirem! Fala um dos soldados Não atirem! Não atirem! Mas aí estão os religiosos Os flagãos religiosos lá E tals Aí volta para o coronel Alô? 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 O que está acontecendo? Responda! Alô? Alô? Aí o tenente, né? O coronel meio perdido Aí um dos caras da cabine do coronel Fala Coronel, o presidente está na linha Esperando você atender Coronel, tem cada vez mais gente Na frente do poço de guarda S5 São pessoas que querem migrar Para os vagões dourados Fora de questão Fala o coronel Tomem cuidado para não lotar demais E se for necessário Usem suas armas para dispersar essa gente Não pensem duas vezes O que é isso? Uma cúpula de observação? Tem uma vista e tanto daqui Fala o Prolof e a Adelaide Eles estão em uma espécie de domo externo do trem Com uma cúpula Tipo um Em cima do trem, né? Uma cúpula de vidro e tal Dá para ver os arredores e tal Um domo de observação Olhei Olhe, olhe Dá para ver a máquina Você pode Dá para ver a máquina Você acha que a gente vai poder ir até lá na ponta? Pergunta Adelaide Por que não? Venha, vamos Aí tem um, dois, três, quatro, cinco Um, cinco vagões pelo menos Para chegar lá na ponta Lembrando que são mil e um vagões, né? Eu não sei em que vagão que eles estão Não, eu não sei nada, assim Eu estou avançando junto com eles, né? E aí ela fala E chegando lá, o que a gente vai fazer? Pergunta ela Merda Ainda mais soldados Fala o Prolof Eles não viram o que a gente vai fazer Eles nos viram Eles nos viram O que a gente vai fazer? Pergunta Adelaide Aí os soldados avançando Epa Vocês aí Venham para cá um pouco Fala os caras O que a gente O que você quer fazer? Pergunta Prolof Vamos embora Vamos tentar manter um ar tranquilo É que eles pegaram outros soldados, né? Que são diferentes dos outros Que não sabem as informações Cada vaga é meio desconectado um do outro E eles estão conversando com soldados Que não sabem que eles são Criminosos, né? Porque a comunicação de comando A cadeia de comando aqui é tudo bagunçada Ou É muito vagão É difícil fazer cadeia de comando As mensagens se perdem e tal E aí esses soldados específicos Fala o seguinte, ó Vocês aí Vem para cá um pouco Fala o soldado E aí o Prolof O que você quer fazer? Vamos embora Vamos tentar manter um ar tranquilo Passar pelos caras assim Dando migué, né? O que vocês estão fazendo aqui? Fussando aqui? O que vocês estão fuçando aqui? Como vocês entraram? Aqui a área é privada Vocês não sabiam? A gente estava dando uma volta Estava aberto Fala ele De onde vocês estão saindo? De onde vocês estão saindo De cabeça raspada E vestidos assim? Perguntam dos soldados É a nova moda Vocês nunca viram? Fala Adelaide Ainda tem a vantagem De aproveitar os cabelos Para almofadas e edredons Haha, boa ideia Falam dos soldados Boa? Não, é má ideia Fala Haha, o outro, né? E com os pelos da bunda A gente faz o que? Falam dos soldados Os crotos aqui Ei, ou, caras Prestem atenção Pronto Aí estão os outros Fala Adelaide, né? Os outros que vêm Dos outros vagões, né? Hahaha Que babaca Falam dos soldados Rindo da piada da bunda, né? Aí os soldados confusos, né? Cuidado com os dois Cuidado com os dois Por ali, afastem-se Eles são perigosos Contagiosos Aí o Prolof já dá uma ombrada No soldado já E pá Cambaleia Ele Pega o braço Prende a cabeça Prende ele com o braço, né? O braço direito Mira a arma na cabeça dele E faz ele de refém Solta essa arma Me obedeça E não deixe ninguém se mexer Senão Você Que vai rodar Ameaça o Prolof Ele aponta a arma pro cara e tal O cara soltou a arma já E a metralhadora tá com ele também Tem uma metralhadora que acabou de roubar Adelaide Pegue isso e vigia os outros dois Pega a metralhadora e vigia os outros dois Se eles se mexerem Não pense duas vezes em atirar E ela fala Sim Esses idiotas conseguiram ser pegos Vamos abrir fogo Fala o soldado que vençou do vagão anterior, né? Vamos abrir fogo pra esses idiotas aí Mas a gente corre o risco de acertar os nossos Falam dos soldados Vocês ouviram o coronel Ele quer o couro daqueles dois Custe o que custar Vamos abrir fogo E pau, 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 pau Começa a riflar com o rifle na galera, né? Atirar de rifle na Adelaide No No Seu nome da refugiada Ah, esqueci o nome Prolof Prolof na Adelaide E acerta os soldados inocentes Que estavam ali Usados de Fudo humano Pelo Prolof Parem com isso Vocês estão loucos Falam os soldados lá de trás, né? Prolof, Prolof E o Prolof de joelhos Com a metralhadora na mão E começa a meter bala Junto com o pessoal da cabine aqui também Que entrou em guerra civil, né? Bando de escrotos Pegam um soldado enquanto atira Para os caras que estavam atirando neles Prolof Vaza Não fica aqui Fala ele Enquanto metralha a galera Tá, 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 tá Tá, tá, tá Aí sei lá o que Aí o Prolof O que você está fazendo? Fala a Adelaide Adelaide Alguma coisa É Venha logo antes que eles comecem tudo de novo, né? Dá uma pausa na tiroteia Um minuto Tô pegando uns cartuchos Porque o cadáver do soldado tá no chão Tá, tô pegando os cartuchos do cara, né? Escute, Crimson Fala o presidente O que te peço, antes de tudo É manter as rédeas da situação Está claro Que essa história de epidemia Vai ser explorada A exaustão Pelos nossos inimigos Políticos É uma ocasião excelente Para eles manipularem a população Dos vagões de segunda classe Com a intenção de nos tirarem daqui É golpe, né? Dá golpe nos caras do vagão da frente É o presidente Taus Quanto ao fundista e a garota Reconheço que foi um erro Tê-los trazido aqui Pelo menos Você não deixou eles escaparem Não é? Não se preocupe, presidente Falou o coronel A essa altura Eles não vão contaminar mais ninguém Eles já devem ter caído na armadilha E levado uns chumbos No bucho Meus homens cuidarão deles Enquanto ele tava falando isso O próprio presidente foi rendido Pelo Prolof Que entrou a cabine dele Entendi Muito bem, coronel Até mais tarde E aí o Prolof Entrando com a metralhadora E rendendo o presidente E a Adelaide fala É elegante a sua casa É aqui que você faz suas refeições? E aí o presidente responde O que vocês vão fazer? Aonde vocês estão me levando? E o Prolof Até a locomotiva Talvez eu poupe a sua vida Se você não der Uma de babaca aqui Até lá Uma de babaca aqui Até lá E se responder Minhas perguntas Ainda tem muita gente por aqui? Pergunta o Prolof Aí é o presidente Aqui Às vezes alguns compartimentos São ocupados Por membros do clero Pelos controladores-chefes Alguns assistentes E o Prolof E também por alguns militares Aposto A locomotiva deve ser vigiada Com certeza A locomotiva é o primeiro vagão O vagão mais importante No negócio Ó senhor Presidente O que O que é O que é que está acontecendo? Fala um dos caras Aí o presidente fala Reverendo Crouch Eu não sei o nome do cara É difícil de pronunciar Reverendo Me desculpe Melhor o senhor Ficar no seu compartimento Não, não Pelo contrário Saia Passe na frente Falou Prolof Vou pro reverendo E agora Na página Cento e vinte Cento e dois Eu Eu termino aqui A primeira parte da aula E eu vou continuar um pouco mais Tá? Na segunda parte Mas eu não vou ler ainda Eu vou deixar pra segunda parte Vou ler pelo menos Umas dez páginas Só pra dar um up Na história Consegui ler Mais de trinta páginas hoje Trinta e dois páginas Mas Vamos em frente Tô mantendo um ritmo Trinta e dois páginas Isso aí Até daqui a pouco Pessoas Isso aí Então Eu vou abrir aqui A segunda parte Pessoal do BS YouTube Já nem Já sabem disso, né? Que eu vou manter uma leitura Um pouco mais extensa agora Pra Conseguir terminar a HQ, né? A gente chega aqui Faz isso Cola aqui Coloca Desdobramento Lembrando que o desdobramento É tanto Parte de debate A parte de Agora no caso Utilização pra leitura Expandida Expandida Literalmente Expandida Da HQ Porque Pra terminar o livro, né? Pra conseguir terminar Antes eu tenho que ler mais Pra dar Pra conseguir terminar A história Sem que as aulas Me deixem no meio Da história Eu não quero isso Então eu tenho que abrir Uma nova turma aqui E continuar a gravação Por um pouco A mais Os cachorros do vizinho lá Tem Então de volta, pessoas Já vou colocar aqui na No chat O desdobramento da letiva, né? Que é a parte do Desse segundo momento da aula Mas lembrando que eu vou ler Um pouco mais aqui Nesse desdobramento Pra poder Avançar a história E Conseguir dar conta Do livro inteiro Até O final do bimestre, né? Lembrando que estamos Na página 102 Eu vou continuar Da 102 Até mais ou menos 112 110 Não sei Ou um pouco mais Não sei Vou descobrir agora E aí Tem uma outra cena aqui, né? Eles estavam rendendo O padre lá O chefe Da A fé O Prolof E a Adelaide E o O Prolof mandou O cara da fé Ir na frente Fora que ele rendeu O presente também já E então, sargento Você tá Arregando Falando dos soldados Cinquentinha Pra valer Enquanto eles apostam Numa cabine de soldados aqui Todo mundo Mãos ao alto Vou disparar No primeiro que se mexer Ameaça o Prolof Então É aqui o último vagão O derradeiro posto de guarda O ponto final E atrás Fica a santa locomotiva Atenção Fala Adelaide Rápido Rápido Fala o Prolof Ameaçando eles Fazendo eles irem pra trás Pra outros vagões O que você Pergunta E você E você Pergunta o Prolof Tá esperando O que Pra vazar daqui E Adelaide o que Você vai deixar ele ir embora Vai deixar o presente ir embora E Adelaide fala Argumentando Não consigo te entender Afinal Ele é o maior responsável Por todo esse sistema injusto Por toda essa situação Em que a gente se encontra Por esse gueto monstruoso De onde você vem E ainda por cima Ele fala Prolof Eu sei Eu sei E aí ele continua Cortando Adelaide Tudo bem É um desgraçado Um politiqueiro Nojento E sem escrúpulos Nosso inimigo mortal E todo poderoso E aí está E aí está ele agora A minha mercê Completamente E depois O que eu devo fazer? Matá-lo com uma rajada De tiros nas costas? Torturá-lo até a morte? Vingar os outros? Fazer justiça? Você quer cuidar disso? Ele estende a arma pra ela Vá em frente E Adelaide pensa Questiona, né? Não fala nada E ela aponta a arma Pro presidente E o que o nosso colega Que o Prolof falou É terrível Ele é o presidente Mas Eu faço Lembrando que o Prolof Ainda tem humanidade Ele nem matou o coronel Por ele ter matado O Prolof ele está meio Eu ainda sou um ser humano É Aqui é um mundo fechado Não tem esperança Aí ela não atira no cara Ela só aponta a arma Ela arrega E na página seguinte O Prolof com a arma de novo em mãos Bom Vai embora Suma daqui Fala ele pro presidente E Ele está no último vagão Vagão primordial Tem cuidado Perigo no vagão primordial Uma plaquinha ali Posso saber o que vocês pretendem fazer aqui? Pergunta o presidente Isso Pra começar Fala o Prolof Ele começa a meter bala Nas janelas Você é louco? Fala o presidente Ele quebra os vidros Todos os vidros do vagão primário Vagão inicial E aí Metralhando Prolof Prolof Fala Adelaide E só o vidro Pra do outro lado Por que? Por que você fez isso? Por que? Fala Adelaide É até a narrativa Da história A narrativa central Do cenário Nesta viagem Sem remissão Todos seguem a mesma distinção Todos seguem a mesma destinação Errado Todos seguem a mesma destinação Fala de novo Nesta viagem Sem remissão Todos seguem a mesma destinação Mas alguns deles Já chegaram A essa estação Que se chama Eternidade Isso é meio morte Na verdade Você está falando que as pessoas morrem Por que você fez isso? Por que? Fala Adela Caralho É impossível abrir Fala ele tentando abrir a porta Do primeiro vagão Isso é loucura O que a gente vai fazer nessa máquina? A máquina É uma máquina central Meu Deus A gente vai sucumbir aqui Fala Adelaide Congelando de frio Porque ele quebrou as janelas Prolof Eu te imploro Eu não quero ficar aqui Eu não quero morrer E ela congelando Ele quebrou as janelas Por Deus Aonde quer ir agora? Fala ele E ela tentando pensar assim Congelando aqui Todo tremendo De frio Porque ele quebrou todas as janelas Do vagão Ele é louco Aí ela Abra Abra pra mim Abra E o presidente do Do No vagão De trás E ela toda Muito frio Muito frio Tipo assim Deve ter caído a temperatura De 10 graus Sei lá Ou mesmo a temperatura Baixa pra 30 40 graus De uma vez só Ela tremendo no chão Congelando assim Com a arma do lado dela Adelaide Fala o Prolof E ela meio congelada já Adelaide Adelaide Minha pequena Ó Eles arrependendo Enquanto agarra ela Aí até ele meio que Desmaia Os dois desmaiam Tanto ela quanto ele Aí a porta Abre a porta Do primeiro vagão Da locomotiva E um cara arrasta ele E a Adelaide Pra frente E aí ele acorda Depois de um tempo Eles foram salvos Pra alguém Do primeiro vagão O que? Quem é você? Onde é que a gente está? Na máquina Eu consegui Não Sem alguma dificuldade Te arrastar até aqui Bem na hora Fala um cara velho Cabeludo Joclinho Adelaide A garota que estava comigo Cadê ela? Ele fala Sinto muito Eu não tinha como dar conta De vocês dois Ao mesmo tempo De todo modo Já era tarde demais Para ela Você mesmo É um verdadeiro milagre O que deu em você De quebrar os vidros? Pergunta o cara Do primeiro vagão Se foi para romper Qualquer vínculo Com os outros Você conseguiu Veja bem Eu consigo entender Eu também rompi Os vínculos Isso já faz um bom tempo Quem é você? Pergunta o Prolath Com certeza Meu nome Não significaria Nada Para você E no entanto Coff Desculpe falar ele Ele é o maquinista central Ele é o primeiro Chefe do vagão Eu acho É o controlador Da locomotiva Lembrando que A Adelaide Ficou no vagão De trás Congelada Até a morte Culpa do Prolath Que quebrou os vírus Coitado De fato Não sou o condutor Da máquina Não Não é o condutor Nem mesmo Encarregado Da manutenção Dela Além de que A Olga Não precisa de ninguém A máquina Ela funciona muito bem Sozinha Olga Pergunta o Prolath É a máquina Meu nome é Alec Forrester Sou engenheiro Sou meio que o pai De Olga Ele é engenheiro Não é controlador Não é manutenção Ele é o deus Da máquina Você conhece O sistema Forrester É praticamente A aplicação Do movimento perpétuo O movimento da máquina Engendra Sua própria energia Ou quase isso O desperdício É mínimo E o aporte De energia Complementar Ínfimo Opa O que está acontecendo? Pergunta ele Para si mesmo A velocidade acabou Opa O que está acontecendo? Pergunta ele Para si mesmo A velocidade acabou De aumentar Bruscamente Os vagões Do fundo Responde o Prolath E de fato Os vagões do fundo Foram soltos Então A máquina Está mais leve Lembrando que Esse cara Que é o engenheiro Que criou a Olga A máquina A locomotiva Ele Diz que é um motor Perpétuo Que não tem combustível Então ela anda Infinitamente Indefinidamente Lógico que ela Precisa de um trilho Para andar Ela anda Sobre algum lugar Mas ela não tem Gas de energia Ela não tem Desperdício Ela é uma máquina Incrível Só que agora Ela ficou mais rápida Mais acelerada Por quê? Porque soltaram Os vagões do fundo É isso Fala o engenheiro Você deve estar certo O motor está rodando Num ritmo diferente E a velocidade Adquirida Permanece constante É como se Algo estivesse Aliviada Vamos ver Como os outros Reagem É ele Clap 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 Ele tem as câmeras Ele tem todo um monte De câmeras Ele tem câmera Dos mil e um vagões Nesse vagão primário Aí ele começa a olhar Nada que nos interesse As conversas telefônicas Talvez nos contem Um pouco mais Ele tem acesso Ao vídeo e ao áudio Ele liga o áudio Por mais que a gente Tenha rompido os vínculos Fala ele Isso não é motivo Para ficar desinformado Com isso consigo Captar todas as comunicações Missão cumprida Repito Uma comunicação fala E onde você quer Que eu encontre antibióticos Uma outra mensagem O coronel está ocupado Quem gostaria de falar com ele Uma outra mensagem Impossível acessar o presidente Fala outra mensagem Diga a ele Que a tropa Foi forçada a abrir fogo Fala outra mensagem Não tem ninguém Para evacuar os cadáveres Outra mensagem Desculpe Mas não temos o bastante Nem para nós mesmos Outra mensagem Repito Operação de sutura Terminada Soltura Terminada Soltura Operação de soltura Terminada Que é separar os vagões E é isso Temos aqui o engenheiro Falou o nome dele Eu já esqueci Pois eu lembro Se ele ia falar mais E o Prolof No primeiro vagão Isso na página 110 da obra No começo Eu morava em um dos vagões Lá atrás Mas eu sempre ficava Mas eu ficava sempre aqui Cuidando da máquina Ele mudava Nos vagões mais para trás Mas ele voltava para cá Para cuidar da máquina Porque ele é o responsável por ela Eu só tinha chateação Com o Crimson E sua corja de militares Nas minhas costas Vigiando tudo o que eu fazia Não gostava deles Me rodeando Nem do modo Como se comportavam com a Olga Como se ela fosse deles Como se fossem os mestres dela Eu também notava Bem que eles desconfiavam de mim Faziam complôs Para me substituir Pelas minhas costas Mas acontece que fui mais esperto Vi Quando estavam chegando Tive tempo de preparar Meu golpe E trazer para cá Tudo o que precisava Até que um dia Coffee, 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 coffee Enfim Bati a porta Definitivamente Na cara deles Agora Eles não conseguem Mais me atingir Tomei Lá meus cuidados Aqui eu estou Na minha casa Único mestre A bordo E tenho tudo o que preciso Para aguentar o tranco Mesmo que eu não tenha Mais Muito tempo Ele está morrendo Você não vai comer? Passou o dia inteiro Sem mastigar nada Pergunta o engenheiro E há um cara Que se isolou Do resto do vagão Do presidente Dos militares E tal Interessante isso Ele pegou tudo Que precisava De comida Sei lá o que De mantimentos E tal E ele se isolou Não sei há quanto tempo Que ele fez isso Mas ele estava No primeiro vagão Na maquinária Ele é o engenheiro Ele não pode ser substituído Porque ele é o mestre de tudo E ele não estava gostando De como tratavam a máquina E tratavam ele também E ele aqui Você não vai mastigar nada E tal E tal E é por causa dela Fala ele É nela que você está pensando E ele É A Adelaide Que acabou de matar Sem querer A morte dela É minha culpa É como se eu a tivesse matado Fala ele E o Maquinista Eu compreendo O engenheiro Eu compreendo O que você está sentindo Meu rapaz Mas torturar o espírito Assim não vai servir De nada E não acho Que seja realmente Culpa sua Você foi levado Pelos acontecimentos Ou por alguma Outra coisa Veja Você Eu Aí ele tosse Cof, 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 cof Esses ataques De tosse Acabam comigo Desculpe Onde eu estava mesmo? Ah é Ele lembra Isso Na sua vinda Até aqui Desde os vagões Do fundo O fato de você Ter conseguido Atravessar Todos os obstáculos Existe um significado E foi por isso Que te salvei Eu estava te esperando De alguma maneira Lembrando que O engenheiro aqui Ele é o cara Que tem acesso aos vídeos E ao áudio Da locomotiva Como um todo Então ele estava esperando O cara Chegar Porque ele é um rebelde Do fundo Ele viu tudo Pro excesso de vida Do cara É como se fosse Um observador Um deus De observação Aí o Prolaf Se questiona Mas não fala nada E o engenheiro fala Veja Para mim A viagem A viagem Logo deve acabar Sei que não vou durar Mais muito tempo E me chatearia Deixar a Olga Completamente Sozinha Ele está dando Bastão Para o Prolaf Meio que Jogando nas mãos dele A responsabilidade Da locomotiva Eu vou terminar Eu vou terminar o capítulo Que eu vi Que ele acaba Na página 114 Eu vou terminar o capítulo Já que ele acaba No 114 Tem mais só 4 páginas E depois que eu terminar A gente Dê a página 114 em diante Na aula que vem É A Olga Completamente Sozinha Eu achei Que a locomotiva Não precisava De ninguém Para funcionar Fala o Prolaf Exatamente Mas é justamente Isso A Olga Não é uma máquina Como as outras Ele continua Ela é um pouco Como os seres humanos Veja você Mesmo que ela se baste Por conta própria Assim como eles Ela também Tem necessidades De outra coisa Para prosperar Uma presença Algumas palavras Ela precisa se Sentir Habitada Entendi Fala Prolaf Com o tempo Você também vai aprender A conhecer E a amar A Olga Ele fala Espere Se eu estou Entendendo bem Você está contando Comigo para assumir Sua função E tomar conta dela E o maquinista O engenheiro É claro Você vai ver Não é nada complicado O que importa É a sua presença Não se esqueça Que é do bom Que é Que é do bom Funcionamento Da Olga Que depende A sobrevivência Do comboio E de seus milhares De habitantes Aí o Prolaf E daí Eu estou me lixando Para a sobrevivência Do comboio Fique calmo Rapaz Eu te entendo Mas Além dos indivíduos E dos sentimentos O que importa É a proteção Da civilização E da humanidade Ou pelo menos O que restou disso E essa é a nossa missão Preservar o que resta Ou seja O comboio De todo modo Você não tem a menor escolha Falou velho Para ele Pelo menos Aqui a gente Está tranquilo Eu Em breve Em breve Eu não estarei Mais aqui Ninguém Para te encher O saco Cof Cof E depois Tem a alga O calor E a segurança Dela Tenho certeza De que Aí o Prolaf Chega Aí Passa um tempo E mostra O futuro Do Prolaf Já cabelo comprido De barba Cuidando da alga Merda Fala ele Enquanto acessa O rádio Os canais De comunicação De visualização Merda Merda Esse aqui Também não Funciona mais Nada aqui As câmeras Estão quebrando O microfone Estão quebrando As coisas vão Definhando Nada funciona mais Aqui Nada aqui Metade das telas Não funciona mais E na outra metade Não tem mais nada Se mexendo Como Não tem mais nada Se mexendo Com o telefone E o rádio É a mesma coisa Como se tivesse Um navio zumbi Literalmente aqui Mas que merda Onde foi parar Todo mundo Não é possível Que não exista Mais ninguém Não é possível Que não exista Mais ninguém Eu não sou Responsável Por isso Não fui eu Quem semeou A morte Prova disso É que eu Continuo aqui Firme e forte Fala o prolath Pra si mesmo Já tinha morrido O engenheiro Já tinha morrido Aí ele aqui Barbudo Chutando a parede Fala o seguinte De todo modo De todo jeito De todo jeito Isso não vai durar Muito tempo Muito tempo mais Todos condenados Tanto eu Quanto os outros Um pouco antes Um pouco depois É só uma questão De tempo A máquina talvez Tenha um motor De movimentação Perpétua Mas isso não quer dizer Que ela seja eterna Um dia ela vai ter Que parar De algum jeito Hein? Sua vaca Você vai parar? Chuta ele a máquina O que? Quem está aí? É você Adeline? Pergunta ele pra parede Eu podia jurar Que tinha alguém Batendo na porta Fala ele pra si mesmo Ele abaixa A cabeça Senta no chão Desesperado E a narrativa Percorrendo a branca Imensidão De um eterno E congelante Inverno De solidão Corre De uma ponta A outra Da terra Um trem Cujo movimento Nunca se encerra Mausa aí Tomei rouco Mas Sobrou só o Prolof Todo mundo Morreu A humanidade Os milhares de pessoas Morreram De acordo com o que eu entendi aqui E A máquina Continua E o Prolof Vivo ainda Percorrendo a branca Imensidão De um eterno E congelante Inverno De solidão Corre De uma ponta A outra Da terra Um trem Cujo movimento Nunca se encerra Então uma Ferrovia Cruz o globo Legrand Rochette Ou Sei lá Faz um zig zag A locomotiva Legrand Rochette O explorador Essa é uma segunda História O perfura neve Que era a primeira história Acabou O explorador É uma Outra história Interna A locomotiva Ou também Sobre a história Da locomotiva A locomotiva Perfora neve Ainda é um protagonista Na história Aparentemente Mas o Prolof Não é mais O protagonista Da história Nem a Adelaide 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 Que morreu Legrand Rochette O explorador A gente vai ver Essa história Na aula que vem Tá Acabando por aqui Li mais 20 minutos Eu li 20 minutos Perdão pessoas Não era pra ler tanto Mas Empolguei E Eu vou ler também Na desdobramento Da aula que vem Talvez eu leia tanto Quanto Mas eu falei Já pra vocês Que eu tenho Que ler Porque se eu não Ler Eu não consigo Terminar o livro Tá Eu tenho que Acelerar A aula Então acabei Lendo Mais 20 minutos Nessa segunda Parte da aula Foi dos 50 Até os 30 Mas agora Acabou E agora É finalização Mesmo Eu vou cortar Aqui a gravação Finalizar A aula Vai virar Vai ficar Vou cortar O microfone Cortar a câmera Pra vocês Que vão ficar Em plantão Agora Estou em desdobramento E Pro pessoal Do BS Youtube É finalização Mesmo Então vou cortar Aqui a gravação Do BS Youtube Grato pessoas Desculpa aí Estendi mais 20 minutos De aula Pra poder ler Um pouco mais Finalizei o capítulo Nem sabia O que ia finalizar Descobri agora E agora na aula Que vem A gente continua Com outro capítulo Com o personagem Mais central também É a locomotiva Mais um próximo capítulo Na próxima aula Então é isso aí A gente continua depois Grato pela presença E até breve pessoal